Pensa no projeto, no planejamento mais estratégico do Estado. Então, fizeram a seguinte conta, 300 milhões é o que tem de bancada, são 22 deputados e 3 senadores, são 25, divide 300 milhões por 25 e dá 11 milhões para... 11 milhões, porque o valor não é 300, é 284 para ser preciso. Com 11 milhões, a juízo de uma sendo tratada como emenda individual, com todo respeito, eu não quero aqui discordar, não quero aqui criticar, não quero aqui fazer juízo do comportamento, da forma como cada parlamentar age. Não quero fazer nenhum juízo disso e não tenho a menor vocação para procurar ser o diferente e tentar acusar os outros de diferentes superiores ou inferiores. O que eu desejo é que a emenda de bancada seja tratada como emenda de bancada e que para elas concorram, possam concorrer projetos que todos que estejam aptos a receber recursos da União, apresentem.